Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver esse exercício aqui. Eu tenho qual o valor da raiz quadrada de 0,444? Bom, duas maneiras de resolver isso aqui. Primeiro, eu posso dizer que eu tenho um x que é 0,444. É uma dízima periódica, eu quero saber a geratriz. Ou melhor, eu quero saber, primeiro passo, vou ter que determinar a geratriz. A geratriz disso daqui, 0,444, é o valor de x. Eu posso dizer que 10x é 4,444, infinitas vezes. Diminuindo um pelo outro, 10x menos x é 9x. 4,4444 menos 0,444, depois da vírgula, é tudo igual. É 4,4444. Então, eu vou ficar com 4 menos 0. Eu vou ficar com 4 nessa subtração. Então, o meu x eu posso representar como 4 nonos, minha geratriz. Mas eu quero saber a raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada de x vai ser a raiz quadrada desse número aqui, que vai ser 2 terços. 2 terços é igual a 0,666 dízima periódica. Tá? Uma outra maneira prática de eu calcular essa geratriz seria saber que o período é 4. O período é aquele número que se repete na dízima periódica. É o 4. Eu boto ele no numerador. E o denominador vai ser a quantidade de 9 iguais ao número de algarismos. 4 tem um algarismo só. Então, eu vou dividir por 9, só um 9. Eu vou ficar com o meu 4 nonos. E aí, eu chegaria no x igual a 4 nonos. Depois, eu determino a raiz quadrada. Muito obrigado.